Parabéns para você, na cidade, na cidade, na cidade, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, jim, bum, quem? Davi, 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 todo mundo, eu te amo Davi Eu também amo Davi, Deus abençoe Davizinho, dê muita luz, muita vida, muita paz Tchau Davi, tchau Davi, esperamos você aqui Esperamos você aqui Vem visitar a gente Vem visitar a gente Muito bom, beijo, beijo